E aí galera, beleza? Quem tá falando é o Jebala. Galera, é o seguinte, eu tô passando o início desse vídeo aqui pra avisar vocês que eu tô fazendo live todos os dias na StreamCraft, beleza? O link tá aqui na descrição, é o primeiro link, tá escrito ali ó, canal de lives, mano. Clica lá que você vai ser redirecionado para a StreamCraft, tá? Esses vídeos que estão saindo no YouTube, estão sendo gravados todos lá em live, beleza? Então só pra avisar vocês aí, eu vou avisar em todos os começos de vídeo pra vocês ficarem cientes que são vídeos gravados de live, beleza? Vamos pro vídeo, espero que vocês gostem. Se gostar, deixa aquele like e obrigado a todo mundo que tá chegando no canal e tá se inscrevendo. Tamo junto, valeu. StreamCraft live todos os dias e os vídeos estão sendo gravados lá. Valeu galera, é nóis. Ficou cinco munição ali ó. Ficar ligeiro aí mano, não sei que cidade que eu tô não hein galera, não sei que cidade que eu tô realmente, mas... Tem uma delegacia ali velho, eu tenho que pegar as moral de me localizar no mapa velho, esse é o meu problema. Na verdade eu até sei, pelas plaquinhas usando o mapa. Agora sim, questão de cabeça, tem que decorar e acostumar mesmo, aí fica top. Mano, deixa eu ver a delegacia se tem alguém. Será que tem alguém na delegacia velho? Tá fechada a porta velho, eu vou entrar mano. Eu vou entrar igual um loucão. Aparentemente tem ninguém velho. Aparentemente não tem ninguém. Repare kit pra arma, isso aqui é bom. Tá, mas onde eu tô com duas armas velho? Caraca, tô com coisa pra arma. Tem cara aqui, tem cara aqui. Tem cara aqui. Tem cara aqui mano. Vai tomar, vai tomar. Vamos ficar quietinho. Tem cara aqui velho. Tá lá embaixo. Tá armado pelo jeito hein. Coração vai a mil, velho. Vocês não fazem ideia. Tá esperando. Vamos ver se ele vai botar a cara. Se eu acertar dois, eu derrubo ele com a doze. Tá aqui ainda. Ele vai vir galera. Entra filho, entra. Ele vai entrar aqui ó. Vai maluco. Já era. É nosso galera. Porra, me atirou, me atirou. Acho que ele tá sozinho. Acho que ele tá sozinho velho. Vou bandagear rapidão. Vou bandagear. Vamos ver se ele tá sozinho né velho. Caraca, pegamos hein. Bandageando. Carregando a doze. O Google loot dele. E agora o loot dele bugou galera. Caraca mano. Cheio de zumbi ali. Filha da mãe. Falei pra vocês que a doze não ia derrubar velho. Deixa eu pegar essa munição aqui galera. Caraca sim hein. Se ligou mano. Olha aqui ó esquema. Ripamos cara velho. Dei a munição de doze pô. Tá beleza. Você vai pra lá. A doze tá bolada velho. Vai carrega. Boa. Ver se o cara não tá sozinho velho. Tem que ver se o maluco não tá sozinho velho. Minha panelinha aqui de boa. Ver se não incomoda mais ninguém. Tem que abrir pra matar o zumbi galera. Fiz trap. Boa munição pra caramba. Água. Mano o cara tá com a munição mochila grande. Porra velho. Bebida pra caramba. Comida. E aí mano. Deixa eu ver galera. Que não pode jogar fora. Caramba tem coisa. Vou jogar isso aqui fora velho. Chegamos bonito o cara hein galera. Vou jogar fora isso aqui também. Sai fora velho. O bagulho não sai fora. Fiquei bom. Tá ligeiro velho. Escutar barulho. Aí já era mano. A gente tá com muita coisa mano. Essa faquinha aqui eu vou jogar fora. Bebida pra caramba. Comida pra caramba. Bebida pra caramba. Tá mano. Tá mano. Vou comer isso aqui já. Vou comer isso aqui já. Vou comer algumas coisas aqui né galera. Porque pô. Tem coisa pra caramba aqui mano. Já era hein tio. Se não incomoda mais ninguém velho. Deixa eu ver se consigo levar mais aqui velho. Nossa ele tá com muita coisa velho. Mano eu vou levar esse refri aqui só. E o resto eu vou deixar aí velho. Tem mais alguma coisa. Tá com repare kit ali de arma. Esse aqui vai ser bom velho. Eu preciso de uma arma que eu tô zoado aqui ó. Como que eu reparo a minha arma velho. O que eu tenho que fazer pra reparar a minha arma galera. Combine. E mano eu não sei como é que repara a arma velho. Na moral. Eu tenho que tirar o pente dela. Mas tem que pegar isso aqui na mão. E jogar a minha arma aqui. Porra eu não sei como é que repara a arma não velho. Ah isso aqui é pra rifle mano. Mas é por isso velho. É por isso então mano. Bom, pegamos bastante coisinha dos caras aqui. Mas vou tomar essa água. Tô no campo aberto. Eu já falei que o cara me acerta aqui ó. Lanterna, bandagem. Estamos de boa velho. Acho que estamos de boa. Deixa eu pegar isso aqui ó. Uma SG-SG5. Tá ok. Droga pra lá. Munição que era que ali é 380. Eu acho que é 380 hein. Pô, tem muita munição aqui velho. Tamo com muita munição. É 380 aqui acho que não é não. Cadê? Bom, vamos levantar. Vambora. Levamos um mano. Meteu o pé daqui velho. Vou meter o pé daqui antes que dê ruim velho. Vou meter o pé daqui antes que dê ruim velho. Tchau. 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 Tchau, tchau.